Muita movimentação na porta desta agência bancária na avenida João XXIII, na zona leste da capital. No interior da agência, um dos caixas eletrônicos estava violado. O principal suspeito do delito de furto qualificado é este homem, Rafael Araújo Ribeiro. Ele foi preso em flagrante pelas equipes da polícia militar. Com ele, a polícia encontrou uma mochila e um equipamento usado para clonagem de cartões bancários, conhecido na gíria policial como chupa-cabra, e a quantia de 600 reais em dinheiro. O Copom repassou para a nossa viatura uma atitude suspeita aqui no Banco Bradesco, aqui da João XXIII. A viatura nossa veio fazer essa verificação, chegando ao local, notou esse cidadão aqui mexendo em todos os caixas eletrônicos aqui da agência. E como ele estava com atitude suspeita, na hora que foi feita a abordagem nele, ele estava com uma bolsa, e dentro dessa bolsa foi encontrado esse material, e não tinha dúvida que ele realmente estava tentando fazer, fraudar aqui, essa instituição bancária. O acusado falou sobre a participação dele no delito. Eu só ficava segurando ali, quem fazia tudo era o outro, eu só ficava segurando a bolsa, como os policiais me viram, eu estava segurando só a bolsa. Ele ficava lá, tu fica para segurar só a bolsa, deixa que eu faça o resto, só. Quem é esse outro? O outro é o Anderson. É daqui ou é de Bacabal? Bacabal. Vocês alugaram um táxi lá, 300 reais, pagaram um táxi e vieram para cá? 350. 350 reais? Vieram de Bacabal para cá? Para aplicar esse golpe? Agora vocês escolhem as agências aleatoriamente ou já vêm com um plano definido? Não, já vêm para esse mesmo. Com a prisão do acusado Rafael de Araújo Ribeiro, a polícia acredita que poderá chegar a outros integrantes de uma quadrilha que vem agindo na clonagem de cartões de agências bancárias em Teresina. O nosso policial, na hora que ele encostou, ele notou que um cidadão estava aqui na porta, saiu e entrou num táxi, né, do outro lado da avenida. E ele continuou, acho que ele não notou a presença da polícia. E com isso nós conseguimos fazer essa detenção desse elemento aqui. Obrigado. Obrigado.